Olá pessoal, estou na Estrelha, mendei aqui o braço do drone, olha aqui ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, mendei ali, eu furei, amarrei ali uma linha multifilamento, colei primeiro com durepox, amarrei um multifilamento ali, tipo faroline, ó, furei, já tapei os furinhos, botei super bonder, para, olha ali do outro lado aqui também, hein, onde é que está, olha aqui ó, do outro lado aqui também, olha ali ó, está vendo, dos dois lados, apertei além de colei de durepox, amarrei que antes nem era assim, né, agora vamos experimentar, ver se o drone voa pessoal, olha aqui ó, vamos, vamos ligar o drone, eu sei que voa porque já fiz um teste na frente, troquei hélice ali, hélice que eu tinha usado ali, braço emendado, olha só, vamos ver se vai ligar ou não pessoal, tá, não vou voar agora, não vou voar agora, porque eu quero voar num lugar mais longe de obstáculos, assim, ó, funcionando o cara, tá, gente, ó, aqui está o Tony do drone, aqui o drone do Tony, ó, bateria arranhada ali em cima de quando caiu, aqui ó, tá vendo, ó, tá, gente, ó, não acredito, ó, entenderam pessoal, funcionando, abraço, ó, tá, gente, ó, tá, gente... tá, gente, ó... tá, gente... tá, gente. Obrigado.